Faz uma semana eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas eu as facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida A planta não topar, puxa uma porta E hoje eu vou me enriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra beijar A planta não topar, puxa uma porta